Estamos aqui promovendo a hashtag do amor Neide, não é verdade? Há muito tempo eu já tinha trazido pra vocês aqui a notícia que Demi Lovato e Neymar estavam migos, né? Tinha um trocado... Ah, Neide e Demi. É, Neymar e Demi Lovato. Estavam migos desde julho. Lembra, teve esse momento incrível que a Demi Lovato foi assistir aquela partida Barcelona e Juventus e no pós-jogo encontrou com o Ney e aí eles tiraram essa foto, depois eles foram num show juntos, né, do Kendrick Lamar em Nova York e aí com o tempo parou de se falar sobre isso, né, surgiu até um boato aí que o Vini trouxe pra gente de que ele estaria com a Sarah Sampaio, uma modelo portuguesa que também é a Angel da Victoria's Secret. Só que aí, neste domingo, Demi Lovato publicou em seu Instagram foto divulgando o seu novo single, que é Tell Me You Love Me. Diga que você me ama, não é verdade? Aí quem foi lá nos comentários? Quem é que foi lá nos comentários? Neymar. Neymar. E o comentário dele é cifrado, né, Ed? É misterioso, porque ele usou dois emojis pra comentar a foto de Demi Lovato. Um foi aquela carinha... Sabe aquela que é quando é gostosa a comida? Que é um sorrisinho com a linguinha, assim? Tipo, delícia, né? E a outra, aquele emoji pensativo. Não, ele usou esse emoji. A carinha com a linguinha do delícia, quando você come uma coisa gostosa. Eu posso interpretar assim, foi gostoso, tô pensando. Se eu amo, você acha que é isso? Então, não sei, eu tipo, linda, delícia, gosto. Não sei, é meio enigmático, né? Você pode interpretar como você quiser, só que o brasileiro já interpretou e tá comemorando o Hexa, o Gol, parabéns, Neymar, é isso aí, moleque, que orgulho. E assim estão os comentários lá no perfil da Demi Lovato. E é por isso que hoje a hashtag Neide. Você acha que vai emplacar esse casal? Você acha que isso é real oficial? Lógico que não, né? Você acha que não, Vini? Você acha que isso daí é promocional? É promocional? É post pago? É mais um Loussantana querendo nos enganar. Se ela não namoraria pobre, não. Olha, vamos aguardar, então. Aguardemos, pois. Sigam aqui com Neide. Olha, terror tá de volta aí. Mais um ato terrorista, quer dizer, vamos saber se...